Chegando aqui na PAE Daqui a pouco nós vamos lá no setor infantil Aí nós vamos agora lá na estimulação infantil E daqui a pouco nós vamos estar falando sobre o parapódio, a fono e a teó Chegando aqui na estimulação infantil Olá pessoal, meu nome é Camila, sou fonoaudióloga do setor de estimulação infantil da PAE Meu nome é Carolina, sou terapeuta ocupacional do setor de estimulação infantil aqui na PAE Hoje nós vamos falar um pouco sobre o parapódio É recomendado que a criança fique duas horas por dia em pé Pra compensação do peso, pra digestão E a gente consegue trabalhar várias questões, né, como terapeuta ocupacional e fono Com a criança em pé no parapódio Eu como terapeuta ocupacional consigo trabalhar um pouco mais da articulação do membro superior Porque as crianças elas ficam posicionadas em pé e ficam com os membros mais livres A gente consegue trabalhar a parte da coordenação motora fina A gente consegue trabalhar a parte da estimulação sensorial Se a criança não precisar ficar de órtice, a gente consegue colocar um tapete sensorial embaixo Trabalhar tanto a questão sensorial no membro inferior quanto com as mãos Na parte da fonoaudiologia, o fato da criança já estar posicionada em pé Nos ajuda e nos facilita muito Então quando esse atendimento é compartilhado, o que que acontece? A gente consegue estimular a questão da alimentação A gente consegue estimular a questão do uso das fichas de comunicação alternativa na mesa A gente consegue fazer atividades de trocas interativas utilizando a mesa E quando essa criança vai pra casa, esse estímulo pode permanecer Então as famílias podem utilizar a mesa pra fazer atividades em casa Lembrando sempre da recomendação de até duas horas Não passar por mais, por longos períodos, né? Utilizando a mesa Pode fazer um lanche utilizando a mesa Que vai facilitar no processo digestivo Além disso, continuar o processo terapêutico, né? Que ocorre aqui na instituição A família continua estimulando em casa Então o uso do parapódio pode ser utilizado de diversas formas Podemos fazer também estimulação visual, estimulação auditiva Porque quando o paciente tá deitado, a perspectiva do olhar é diferente Então a perspectiva de estar em pé é uma perspectiva nova E que facilita e auxilia muito no desenvolvimento dessas crianças Sim, complementando, né? Que nessa perspectiva visual que ela falou Ajuda também na noção espacial e na percepção corporal Porque ele vai estar numa postura diferente daquela que ele está acostumado Bom, pessoal, é isso A gente agradece a vocês que assistiram o vídeo E continuem assistindo o restante das séries E continuem assistindo o vídeo